Olha lá, esse que não tem nem uma veinha, nada, não tem ninguém dentro, ó. Esse não gerou vida, a galinha não foi pega pelo galo. Feito a ovoscopia, sobrou dois aqui, ó, que não tinha nada. Então, a ovoscopia dá pra você ver, é 90%, né, vamos falar assim. Porque de 28 ovos, dois não tem nada dentro. Então, agora nós vamos quebrar pra ver mesmo a realidade dentro do ovo como que está. Vamos lá? Aí, ó, esse aqui, ó, não tinha pintinho dentro. A galinha não foi pega pelo galo. Não, não tinha sido agalanhada, né, que a gente fala. E esse aqui, vamos ver. Quantos dias tem? Seis. Seis dias. Os outros a gente viu. Olha esse aqui, tava pra se dizer perfeito. Olha. Então, esses aqui, não iria sair pintinho. Então, a gente acertou, mesmo com a ovoscopia, dá pra ver mesmo, se tem o pintinho dentro ou não tem. O que não tiver, com seis dias, já dá pra ver. Então, o que não tiver pintinho, a gente já elimina e tira. Não vamos pôr outro no lugar, não, porque senão depois fica assim, ó. Vai nascer todos os outros e dois vai ficar pra nascer depois. Pois, então, a gente não ponha. Não acrescenta nenhum ovo. Deixa aqueles lá. Então, daqui mais 17 dias, começam a nascer os pintinhos. Espero que vocês gostem. E segue lá os vídeos da ovoscopia. Compartilhe também, eu acredito que vocês vão gostar. Tchau. Tchau.